Olá, sou o Marcelo Gusson, sou diretor comercial da empresa Aqualax Banheiros de Hidromassagem. Sou a Karina, consultora de vendas. Eu sou a Cristina, consultora de vendas. Seja bem-vinda à Aqualax Campinas. Somos a Aqualax, uma empresa especializada em banheiros de hidromassagem, spasio, furôs. Hoje contamos com um portfólio de 28 modelos, são 39 medidas. São banheiros individuais, banheiros duplas, spas para 4 a 8 pessoas. Todos os nossos modelos certificados perante ao Emetro, que traz bastante segurança para você e sua família. Aqui na nossa unidade de Campinas, você pode experimentar e sentir o conforto de todas as nossas banheiras, spas e furôs. E aqui no nosso showroom, a gente tem essa linda jardineira top line, onde ela conforta 7 pessoas, sendo 2 pessoas deitadas e 5 pessoas sentadas. E temos ela funcionando aqui na loja, onde você pode ver a facilidade de manuseio dela. Venham conhecer as mais belas e cobiçadas banheiros de hidromassagem, que fazem parte dos grandes reality shows da TV brasileira. E aqui em Campinas, você pode experimentar e ver todo o conforto que a Aqualax proporciona para você e sua família. E aqui em Campinas, você pode experimentar e ver todo o conforto que a Aqualax proporciona para você e sua família.